Lisboa, 5 da manhã, descida para a linha O cigarro para aquecer, onde hoje está a chegar Cheia, como sempre Mas aí não dá para se sentar Estranho Está na hora de chegar para o capital Margem Sul, com o sol da alma, pronto Cristo em cima, olha para nós, sumirmos Para o exalventoso Disse o francês Charles Pierre Lisboa, 7 da manhã Já chegamos Ou já cheguei Vou entrar ou vou sair Nem vou entrar ou não vou sair Volta atrás Aponto, frente a mim O sol está atrás das minhas costas Este ano Lisboa É de seguida Um boy chega Falta-me subir A esta merda Esta merda de quê? E aí O sol está